O trator aqui de casa tá sem partida E eu queria prender a arar Aí meu primo que tava me ensinando saiu pra mim Porque o risco de morrer na saída assim é maior E se morrer já era E a gente trocou de lugar em movimento pro trator não morrer E agora é só chamar na bota Só não pode deixar o trator morrer Porque aí morra acima ele não pega Porque ele só pega no tranco, só morra abaixo